E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard, hoje trazendo os melhores jogos de corrida do Xbox. Eu peguei os mais bem avaliados e dei minha opinião pessoal depois de ter jogado todos esses games. Eu vou querer também saber a sua, pois eu respeito a opinião de todos e a sua opinião é tão importante quanto a minha. Então depois comenta aí embaixo quais você acha que são os melhores e se eu esqueci de algum. E se você curte velocidade, já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos começar! Need for Speed Heat é uma ótima opção de game de corrida com muita ação. Ele traz de volta as perseguições policiais, como nos clássicos o Most Wanted, Hot Pursuit e o Underground. Tem muita variedade de corridas, de dia e de noite. É um estilo bem arcade. O mapa do game é enorme, tem bastante coisa pra fazer. Eu tenho vídeos dele aqui no canal e é uma ótima opção se você curte Forza Horizon. Uma dica que eu dou é que se você quer jogar o game por um preço bem baixo, é assinar o EA Access, pois o game está disponível lá. O game completo e a assinatura está custando em torno de R$19,00 o mês. Aí você assina e em um mês você vai poder estar jogando o game, além de muitos outros jogos da EA. Tem bastante jogo lá, tem bastante jogo de esporte e bastante jogo de ação. Então vale muito a pena. Além de uma boa variedade de carros, tem bastante opções de pintura e tunagem, incluindo o Nitro. O game teve média 8 nas revistas mundiais e eu achei um ótimo jogo. Dirt é uma franquia de Rally já consagrada. Antes era chamado de Colin McRae, que era o maior piloto na categoria. Após a sua morte, o jogo mudou o nome pra Dirt. O game é uma mistura de simulação e diversão. O interessante é que ele é bem acessível, mesmo pra quem não manja muito de Rally. Porque ele tem o modo gamer, que é mais arcade, muito mais fácil e divertido. E o modo simulação, que exige comandos mais precisos e mais habilidade. E isso muda não só a dificuldade do jogo, mas a física, que se adapta ao modo que você escolher. Eu acho o Dirt 4 o mais divertido deles, por isso que eu coloquei aqui na lista. E se você quer testar o game, a dica que eu dou é que ele está no Game Pass. Então aproveita, dá uma conferida, dá uma jogada no game que eu acho que você vai gostar. E se não tem Game Pass, aproveita e já assina. Porque além de Dirt 4, Forza Horizon 4 também está lá e mais de 100 jogos. Esse game é um dos mais divertidos que eu joguei no Xbox. Crash Team Racing Nitro Fury é um remake do Crash Team Racing. E ficou incrível, porque ele conseguiu melhorar em tudo e manteve a mesma essência. Aumentou muito o número de personagens e tem um sistema bem legal de customização do seu kart. O jogo tem muita variedade de pista e muito evento temático. Pra quem busca o 100% no game, vai ter um desafio enorme. Não pense que vai ser fácil. Eu lembro que o mais complicado que eu achei foi completar os desafios de tempo, os Time Thrill. Eu até tenho vários vídeos dele aqui no canal, com bastante dicas. É diversão garantida, principalmente pra quem gosta de games estilo Mario Kart. Mas com certeza, o ponto mais forte depois da diversão é a jogabilidade, que é muito precisa. O jogo começa com pistas bem fáceis, mas depois exige que você tenha mais habilidades e precisão dos comandos. Mas nada tão complicado. O modo online também é bem divertido. E além de corrida, tem bastante variedade de modos de batalha. Crash Racing teve em média 8, 8,5 nas principais revistas mundiais. E é um dos jogos de corridas que eu mais recomendo. Muito divertido. O Project Cars 2 traz maior variedade de carros e pistas que seu antecessor. E também traz novidades, como o modo de corridas off-road. A dificuldade continua elevada, mas tá bem mais fácil de jogar no controle. O primeiro parecia ser feito pra ser jogado no volante. Esse aqui tá bem mais acessível. Apesar disso, eu acho que ainda puxa mais pra simulação. Porque a jogabilidade pra alguns ainda pode parecer complexa. Agora, falando sobre gráficos, visualmente ele é muito bom. Principalmente no fator clima. O jogo também apresenta mudanças climáticas e dinâmicas. Tipo, você começa a corrida e pode começar a chover e formar poças águas. Que nem acontece no Forza. Só que aqui não tem tanta mudança na jogabilidade. Um ponto forte do game é o sistema de som. Que tá bem mais realista. Principalmente nos detalhes do clima. Além do ronco dos motores. O game teve média 8.5. Se tornando uma ótima opção de game de corrida. Forza Motorsport 6, pra mim, é o melhor motorsport dessa geração. Traz o equilíbrio entre arcade e simulação. Aí vocês vão perguntar. Mas, Alucard, e o Motorsport 7 não é melhor que o 6? Eu acho o Motorsport 7 muito bom. Mas tudo que eu vi no 6, eu achei melhor que no 7. Exemplo. Um fator que eu gosto muito dele. É que ele é acessível pra qualquer tipo de jogador. Até pra quem não é muito familiarizado com jogos de corrida. O mesmo que acontece com a série Horizon. E isso é muito bom. Por isso que eu gostei mais do Motorsport 6. Mas se você gosta mais do Forza Motorsport 7. Deixe aí embaixo nos comentários. Voltando a falar do Motorsport 6. Eles aperfeiçoaram o sistema de drive-at-art. E melhoraram o modo carreira. Que é um dos destaques da série Motorsport. A variedade de customização e tonagem também foi aumentada. Assim como o número de carros que chega a quase 500. O jogo tem 25 pistas. Sendo uma delas no Rio de Janeiro. Como o gameplay mostrado aqui de fundo. Forza Motorsport 6. Teve média 8.7. E foi dado no Games With Gold de agosto de 2019. Aliás. Um dos melhores Games With Gold de todos. Quem pegou se deu bem. Pois é um baita jogo. E bem que podia chegar no Game Pass. Fórmula 1 2020 traz o melhor game da franquia. Elevando a série a um patamar incrível. O jogo traz um dos melhores gráficos da geração. Tirando o poder máximo do Xbox One. A jogabilidade continua com um padrão bem alto. Assim como o realismo. Que é a marca da série. O gerenciamento de equipe foi bem mais trabalhado. E deixaram mais fácil para quem está chegando agora. Não se perder. O online parece ser preparado para o Wii Sports. Mas é altamente competitivo. Quem gosta de Fórmula 1. Esse jogo é essencial. Eu achei muito legal que você pode criar a sua própria construtora. Do zero mesmo. A equipe toda. Você é o dono e o piloto. É muito legal esse modo carreira. A versão do Xbox teve média 9. A melhor versão de todas as plataformas. Recomendo muito não só para quem é fã de Fórmula 1. Mas para quem gosta de automobilismo. Com certeza a maior dúvida de cada fã de Forza Horizon. É qual deles é o melhor. É muito difícil essa escolha. E seria injusto apontar um só. Mas como eu estou avaliando somente os jogos de corrida dessa geração. O meu coração fica dividido entre Forza Horizon 3 e o 4. Forza Horizon 3 mantém tudo de bom que já tínhamos na série. E melhora ainda mais a experiência. Ele deixa você escolher como vai ser seu personagem. E também o nome que você quer ser chamado. Aliás a dublagem é incrível. Mais incrível ainda é os gráficos. Mostrando praias, florestas, cidades e desertos. Com uma riqueza de detalhe de cada ponto do mapa australiano. Conta com a jogabilidade excelente da série. E como eu falei antes. Os Forza Horizon. Eles são focados mais em arcade. Tornando mais agradável e acessível pra todos. A parte sonora também não deixa a desejar. É muito boa. Forza Horizon 3 teve média 9.1 nas revistas mundiais. Eu recomendo muito pra quem tem o Xbox. E pra qualquer fã de jogos de corrida. E claro. Espero que entre logo no Game Pass. Pra mais gente aproveitar. Chegamos a final da lista divididos. Não poderia ser diferente. Forza Horizon 4, na minha opinião, não é só o melhor jogo de corrida do Xbox, mas também da geração. Ele traz tudo o que deu certo nos anteriores. Traz um game perfeito graficamente. Com uma jogabilidade incrível. Enorme número de carros. Variedade de pistas e cenários. O game traz um sistema de mudança de estação dinâmica. Além de conteúdo novo chegando constantemente. Sou suspeito pra falar desse game. Porque eu sou muito fã. Tem muito vídeo dele aqui no canal. E como eu falei antes. Tem sempre conteúdo novo chegando. O que torna o game muito divertido. Forza Horizon 4 teve média de 9.2. Tornando-se o exclusivo do Xbox mais bem avaliado na geração. E um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Agora eu peço. Que se você chegou até aqui. Deixa o like. Porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Se possível. Compartilha com um amigo ou um fã de Xbox que você acha que possa gostar. E não esquece de comentar quais jogos de corrida do Xbox que você acha que sejam os melhores. E fala aí pra mim ver se eu esqueci de algum. E lembre-se. A sua opinião é tão importante quanto a minha. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo deixa o like. Compartilha com amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. A todo mundo que assistiu. Muito obrigado. E até mais.